Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao TSI Bahia Antes de mais nada pessoal, pedir desculpa a vocês aí O vídeo, eu fiz dois vídeos com esse carro O primeiro trocando a turbina E nesse vídeo o pessoal reclamou em relação a ressonância do carro Algumas pessoas me mandaram mensagem Mas, dessa vez Eu vou tentar, vou pedir a papita o lógico para ele andar Da forma de andar com o RBM mais baixo possível Para evitar essa ressonância Porque essa câmera, ela capta muito áudio Então, antes de mais nada, deixa de se inscrever, deixa o like Que isso aí fortalece a gente demais Isso aí ajuda a gente a fazer novos vídeos E a estar ranqueando aí para mais pessoas no YouTube Beleza? Então, agradecer mais uma vez a papita aqui Opa! Hoje a gente... Já estou virando sócio proprietário Sócio proprietário da empresa A gente vai fazer um logzinho desse carro aqui Para ver como é que está E andando dessa forma que está Perfeito Agora, aqui vem a papita Acelera isso só um pouquinho Pronto, assim Não tem como falar assim Estou gritando aqui para falar Porque dentro do carro não está tanto barulho Até para falar fica difícil, pessoal Então, o que é que acontece? Se acelerar A gente não vai conseguir falar Beleza? Aí eu enchei na turbina Se eu já chegar de alta Exatamente Então, saber de papita aqui O que é que ele achou O que é que foi que ele fez Depois que trocou a turbina Para ele estar passando para vocês aí Deixa eu só ajeitar a perna aqui Aí, agora sim Botar aqui na velocidade É, botar uma velocidade de cruzeiro Porque senão não tem como falar desse carro Dentro do carro, pessoal Repetindo mais uma vez Dentro do carro não é tanta ressonância Mas pelo vídeo É demais Mas deixa a papita falar aí Pronto, vou tentar falar mais alto Que também falaram que eu falei baixa Do outro vídeo, né? Porque minha voz é feia mesmo, tá? É... Então, ontem a gente subiu o mapa Que era o que faltava Para o carro poder rodar Então, o carro tá com o mapa O carro mudou da água com o rio Infelizmente, no corre-corre Ricardo não pôde acompanhar Todas as etapas Mas a gente teve um problema Que acho que a gente chegou a citar No primeiro vídeo Que era por conta da pressurização Então, a pressurização tava vazando Esse negócio A válvula de alívio, né? Que a galera bota Chama de blow-off Que é aquele espirro gostoso Ela rouba a potência E no meu caso Ela veio inutilizada A gente não ligou Mas mesmo assim Ela fechada Ela tava vazando muita pressão Então, quando a gente colocou O... O stage 3 e tal Ele já tava com o mapa stage 2 Mas mesmo assim Ele não tava puxando pressão Assim ninguém vai ouvir Por causa dessa pressão É... É... Então, ele não tava Conseguindo colocar a pressão correta Então, ele solicitava Mas não conseguia colocar Dentro do motor, né? Porque assim Não conseguia assimilar Por conta dessa... Dessa fuga de pressão E agora o carro tá liso O carro tá extremamente liso Só que a gente vai fazer uns logs Porque assim Meu carro antes de fazer o stage 3 Como todo DSi, né? Que... É... A gente acaba mexendo Ele já tinha dado Um problema de pico E... A gente suspeitava Que poderia ser outra coisa também Eu troquei o bico Ele melhorou Mas existe uma possibilidade De agora Que ele tá de TV 3 e tal Ser a coisa que Eu já tinha comentado Com o Ricardo Há muito tempo Que era A... A bomba de baixa do carro Né? É normal também Então o DSi Ele tem essas questões Mas pra quem roda No... No etanol É complicado Então a gente vai fazer O log do carro hoje Pra ver o comportamento Se tá vazando Se... Tá vindo a pressão Que o S1 tá pedindo Se o carro tá alimentando bem O comportamento geral do carro Então a gente vai ter uma... A partir do log A gente consegue ver Vários parâmetros do carro E ver se ele tá bom Se tá ruim Enquanto ele pode corriger ou não Então é isso que a gente vai fazer hoje E validar Mas o carro tá distracionando Ele viu aí De segunda O carro tá distracionando E boa Realmente De primeira Segunda e terceira O carro tá Uma pegada muito gostosa De alta é porque A gente não tem Muito espaço Né? E questão de pista também Segurança é meio complicado E ainda vai estar chovendo A gente não pode nem pisar tanto É Então... Mas o carro assim Um gol da água pro rio Sensacional O carro tá sensacional Então é como o Papito falou Pessoal O carro tá muito bacana Melhorou muito Certo? Logo menos Eu quero até Ver um comparativo Desse carro Com o carro de Chico São carros Muito parecidos Mas com preparações Eu posso dizer diferentes É O carro de Chico Eu tenho Eu tenho mais alterações Tipo O meu Ele mudou muito Em relação ao original É Porque Eu esqueço Então assim O que é que eu posso Falando de uma forma assim Mais grosseira Não sei se a palavra É grosseira Mais simples Olha como você falou Se o carro esteja em 3 Ele é mais conservador Ou ele é mais agressivo Em relação ao que? A Chico? Ao carro de Chico As mudanças Elas são mais agressivas Que eu mudei Tem que pressurização O carro de Chico Ele fez aí O que seria O melhor O melhor acerto Ele utilizou a turbina híbrida Então ele mexeu O menos possível Na originalidade do carro Então tudo do carro Começa de uma forma Muito mais Que o avistórdone Linear Então a probabilidade Do meu carro Dar alguma Vamos dizer assim Tem que fazer mais ajustes É maior do que o dele Olha pessoal Olha que carrinho Top Chevetinho 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 lindo E assim É E é o que normalmente A galera conversa É Existe muito esse burrado Né Ah O carro com turbina da Q3 Ele obrigatoriamente Tem que andar mais Do que o carro Com a turbina híbrida Isso depende A turbina da Q3 Por exemplo O nosso carro Ela só consegue trabalhar De uma forma eficiente Se Se você botar 1.8 1.9 de pressão Se a gente botar 1.8 1.9 de pressão Sem forjar o carro As bielas Vêm aqui Dar uma conversada Com a gente Aqui dentro do carro É E no caso de Chico Não De Chico Roda muito mais linear Porque a turbina dele Trabalha A deficiência dela Na faixa de pressão Eficiente Então você vê Que o carro dele Como foi comprovado Quem segue ele E tal Os aceseiros O carro dele É linear o tempo inteiro Então o meu carro Como o de um outro colega Que também tem da Q3 Por ter uma turbina Uma pegada Totalmente diferente A gente roda Praticamente com a mesma pressão Que a turbina Do carro de Chico Só que o carro de Chico Tá ali Com o gás todo Entregando sempre A eficiência dele No caso Pra gente A gente tá um pouquinho Mais abaixo Mas assim Teoria Falando aí Teoria De alto O nosso carro Ainda anda mais Do que o dele Porque a gente tem Mais faixa A gente consegue Manter um pouquinho mais Mas é como eu falo A teoria é uma coisa A prática é outra Na prática A probabilidade Do carro de Chico Andar na frente Pra pista Que a gente tem Onde a gente consegue Acelerar É maior Não é à toa E hoje Quase ninguém Conseguiu andar Na frente dele Mas aí Não tem os aspirantes Aí Tem o GTS Que promete Vim Forte Forte Ele é Mapa da Eu conheço A preparadora Preparadora Conceituada E é bom Então é isso aí Pessoal Vamos Amanhã Provavelmente amanhã Eu vou andar no carro de Chico Aí eu quero ver você gravar No carro de Chico É Porque essa reação Essa aqui tá baixa E a de Chico É três vezes mais Então eu vou Pegar o carro dele amanhã Pra sair A gente vai fazer Eita banha Tomamos um bag Agora pessoal Se tivesse de vidro aberto Aqui ia ser triste Então é isso pessoal É Posição bate-papo Hoje mais uma vez A gente dá uma aceleradazinha Se quiser você mostra Como é que vai se for Apesar de ter vídeos Também no YouTube Mas talvez a galera Que eles sigam no começo Se você quiser A gente pode mostrar Já já tá aqui Ou se você quiser Começar em outro vídeo Aí você crescer Próximo vídeo Vai ser A gente tá indo pro México Estamos embarcando E é isso aí Próximo vídeo Vai ver o acelerozinho Certo Deixa de se inscrever Deixa o like aí Se fortalece bastante É Em sequência Vai ter o carro de Chico E vou tá mostrando pra vocês E aí futuramente Quem sabe Com uma oportunidade Com um tempo Pista seca Tudo na base Tudo na base Na base da segurança Na maior segurança possível Pra gente tá podendo fazer Dar uma acelerada Saindo parado E já saindo lançado Porque como tá chovendo muito aqui Não tem condições Da gente fazer um arrancadão parado Ou parado exatamente E atingir altas velocidades Com pista molhada Isso é muito perigoso A intenção da gente É só dar uma acelerada Se divertir Da resenha Independente de quem andar mais Quem andar menos Esse é o intuito Não é Ficar procurando briga Ah você anda mais Isso e aquilo Não é o intuito da gente Mas cada um pensa de uma forma Minha forma de pensar É essa aqui Só bater a resenha Quem ganhar Quem perdeu Todo mundo continua amigo E vida que segue Tamo junto Forte abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Valeu pessoal